Boa tarde. Segunda-feira, 4 de julho de 2022, nós estamos iniciando a semana. Semana de muito trabalho, ao que tudo indica, por conta das movimentações e proibições agora da nova lei eleitoral. E temos os seguintes destaques. Vídeos de Marcos Valério, o operador do Mensalão, denunciam ligação do PT com o PCC e bombam na internet. Traficantes recorrem ao porto do Nordeste para enviar drogas para a Europa. Aumentam os casos de dengue em Santa Catarina. Gaeco e Exército fazem operação contra grupos suspeitos de portar armas de uso restrito no Paraná e em Santa Catarina. Polícia Militar de Jaraguatu prendeu dois foragidos no final de semana. Fiquem conosco. A edição desta segunda-feira, a primeira da semana, já está no ar. O principal operador do escândalo do Mensalão, o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, detalhou em sua delação premiada o escândalo sobre as relações entre petistas e os criminosos do PCC, o primeiro comando da capital, que lhe foram confirmadas pelo então tesoureiro do PT, Silvinho Pereira. As informações foram divulgadas pela revista Veja. Valério foi condenado a 37 anos de prisão, a maior pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal no esquema envolvendo pagamentos a parlamentares em troca de apoio no Congresso ao governo Lula e fez revelações em depoimento à Polícia Federal, em delação homologada pelo ministro Celso de Mello. Além da relação com o PCC, Marcos Valério explicou que o empresário Ronan Maria Pinto chantageava Lula para não revelar os detalhes do esquema de arrecadação ilegal para financiar políticos petistas. As chantagem também foram reveladas por Silvio Pereira em conversa com Valério. Valério também fala sobre a existência de um dossiê com detalhes sobre quem, entre os petistas, era financiado ilegalmente pelo dinheiro do PCC e das empresas de ônibus controladas por Ronan. O dossiê, diz Valério, foi produzido pelo então prefeito de Santo André, Celso Daniel, misteriosamente assassinado em janeiro de 2002. Segundo depoimento, Celso Daniel não sabia, infelizmente, que o dinheiro ilegal não ia apenas para a cúpula do partido e o dossiê acabou sumindo. Veja os vídeos de Marcos Valério. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, e o Silvio virou para mim e falou, Marcos, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos. A gente recebia dinheiro dos perueiros. E que, dentro desse dinheiro de bingos, e conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, e que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT, em dinheiro vivo. Tá? E crimes organizados, leia-se PCC. Estariam com o Nusbis e estariam pagando lá, e estariam saindo isso via Santo André. E a pessoa que era responsável para recolher todos os recursos, inclusive a empresa de ônibus e tudo, que recolhia com os empresários, recolhia, era o senhor Ronan Pinto. Ele não entregava dinheiro só da empresa dele. Ele entregava dinheiro de tudo. Aí eu falei assim, olha, e que o Celso Daniel não acabou não. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado, e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê, e esse dossiê sumiu. Não sei. Isso eu ouvi de gente do PT. Bom, aí eu pensei comigo, olha, isso aí é rolo, isso ainda vai estourar no meu colo, vou sair fora disso. E sair fora disso. E sair fora disso. Presta atenção. Sair fora disso. Só fora, porque falou que não ia pagar. Não ia pagar, e não paguei, e eles usaram o Zé Carbulay, usaram o Berti, e usaram tudo. Qual a intenção dos prefeitos Celso Daniel em fazer esse dossiê? O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido. E a manutenção do presidente, e despesas das pessoas, da cúbara do partido. Mas o dinheiro já virou, tinha virado uma farra. Já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Estava financiando o deputado de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. E o Celso Daniel não concordava com isso. E compraram para calar o Diário Verde. Não era porque era um grande negócio, não. Era para resolver o problema mesmo. Foi isso. E sobre o dossiê do Celso Daniel, o que você sabe? Ninguém achou esse dossiê mais. Ninguém. E tanto que depois, a posteriori, o PT fez uma limpa, tirando um monte de gente, vereador, que era ligado ao crime organizado. Vocês podem olhar isso direitinho aí, que vocês vão ver. O PT fez uma limpa, expulsando do partido essas pessoas. Olha, antigamente, Santos era considerado um dos principais pontos de distribuição de cocaína por via marítima no mundo. Localizado no litoral paulista, o porto aparece em uma lista de quatro locais que se destacam no comércio marítimo global da droga, junto com Buenaventura e Cartagena na Colômbia e com Guayaquil no Equador. A informação está no relatório global do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, divulgado nesta semana. O mesmo documento revela, no entanto, que portos menores, localizados na parte norte do território brasileiro, estão assumindo o papel cada vez mais importante nos entrepostos para o comércio transatlântico de cocaína, principalmente para os carregamentos destinados à Europa. O relatório não indica quais são esses portos e nem esclarece em que estados do norte ou nordeste estão localizados, mas informa que os traficantes estão recorrendo a essas alternativas devido ao aumento da fiscalização no porto de Santos. Em abril deste ano, a Polícia Federal fez operação contra uma organização criminosa que usava o porto de Salvador para enviar drogas para a Europa. De 2019 a 2021, mais de 3,5 toneladas de cocaína foram traficadas pelo grupo e foram apreendidas. Em dezembro de 2021, quase meia tonelada de cocaína foi apreendida no porto de Macuripe, em Fortaleza, pela Receita Federal. A carga, estimada em 250 milhões de reais, tinha como destino o porto de Roterdã, na Holanda. Em novembro daquele ano, foi encontrada no porto de Natal, no Rio Grande do Norte, uma tonelada e 600 quilos da droga camuflada em uma carga de gengibre. No mês anterior, no porto de Vila do Conde, em Barcarina, no Pará, foi apreendida uma tonelada de cocaína misturada com o carregamento de manganês. em ambos os casos, o destino era a mesma cidade portuária holandesa. Aqui em Santa Catarina, tem um detalhe que vem chamando a atenção já há algum tempo. O Estado teve quatro vezes mais casos de dengue no primeiro semestre na comparação entre 2022 e o ano passado. Em 2021, 19.133 pessoas tiveram a doença nos primeiros seis meses. Já nesse ano, foram 70.118 infectados no primeiro semestre. Os números são do boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. Ao todo, 77 pessoas morreram por causa da doença em 2022. No mesmo período do ano passado, foram cinco mortes. Dos 295 municípios catarinenses, 229 têm focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O Estado também tem 132 municípios considerados infestados pelo inseto. No total de 70.118 casos de dengue em 2022 em Santa Catarina, 66.150 pacientes contraíram a doença dentro do Estado, é o chamado autóctone. Em Santa Catarina, 70 municípios têm nível epidêmico de dengue. A Organização Mundial de Saúde define o nível de transmissão epidêmico quando a taxa de incidência é maior de 300 casos para cada 100 mil habitantes. Na nossa região, os municípios com nível epidêmico de dengue são Blumenau, Ascurra, Brusque, Garuva e Joinville. Uma suposta associação criminosa suspeita de portar armas de uso restrito foi alvo de uma operação do GAECO e também do Exército amanhã na última sexta-feira em cidades do Paraná e também em Santa Catarina. De acordo com o Ministério Público do Paraná, os alvos também são investigados por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ao todo, a Justiça expediu 19 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos nas seguintes localidades. Londrina, 14, Jandai do Sul, 3, Alvorada do Sul, 1 e Balneário Camboriú, também 1. Segundo o Ministério Público, os investigadores também apreenderam armas, dois carros de luxo, celulares, documentos e 15 mil reais em dinheiro. As investigações começaram em abril, depois que a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de um dos investigados em Londrina. E as últimas notícias aqui de Jaraguá do Sul. Ontem, por volta de 19h24, na rua Oscar Schneider, a Polícia Militar efetou a prisão e a recaptura de um foragido do presídio de Joinville. Ele foi reconhecido pelos policiais porque estava na porta de uma casa. Além de foragido, contra o sujeito, que tem somente 23 anos, também haviam mandado de prisão por homicídio. Ele foi preso e encaminhado a presídio de Jaraguá do Sul. E na rua Horácio Rubini, também na Barra do Rio Serro, por volta de 23h59 de ontem, policiais militares dedocaram em uma residência na referida rua para verificar denúncias de perturbação recebidas através do telefone 190. Os policiais constataram o fato e, enquanto faziam os procedimentos, consultaram as passagens criminais de um homem de 24 anos. Ele apresentava um mandado de prisão em aberto pelo crime de assalto. Mediante o fato, ele recebeu o voto de prisão e foi conduzido ao presídio em Jaraguá do Sul. Estes os principais fatos desta manhã de segunda-feira. Nós voltaremos logo mais às 18h45, atualizando as informações da tarde e com outras novidades. E, claro, esperamos vocês. Legenda Adriana Zanotto